Eu sonhei que tava louco, perdido no Egito De longe uma miragem, perguntei o que é isso? Era Cleópatra, tra 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 A Cleópatra, tra 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 A Cleópatra, tem o bumbum gigante Fiquei apaixonado e comecei a cantar funk O rei ficou bolado e me pagou em ouro Pra fazer essa batida que vai ser maior estouro Cleópatra, tra 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 Dançando no camelofan que é funk e é ala Trajando um belo vestido pra impressionar Ela chegou mandando eu entrar Pro seu império me apresentar Mostrou que com seu rebolado do Egito a Roma pôde conquistar E ela senta perdendo a linha Não só no Egito mas em qualquer baile ela é nossa rainha Ela senta travando no tra E seu ritmo da Cleópatra Tra 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 Dançando no camelofan que é funk e é ala A Cleópatra, tra 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 Dançando no camelofan que é funk e 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 é ala A Cleópatra, tem o bumbum gigante Fiquei apaixonado e comecei a cantar funk O rei ficou bolado e me pagou em ouro pra fazer essa batida que vai ser maior estouro Bebidas e libras, mulheres no arém Mostrou que com seu rebolado do Egito a Roma pôde conquistar E ela senta perdendo a linha, não só no Egito mas igual que a palha da nossa rainha Ela senta travando no tra, e seu ritmo da Cleopatra Wow! Cleopatra Tratatratra Dançando no camelofanque, funk e ala Cleopatra Tratatratra Dançando no camelofanque, funk e ala Cleopatra Tratatatrra 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 Tratatatrra